Eu tava em São Paulo semana passada, eu tava em São Paulo. E aí, cara, nós não perdemos tempo, velho, nós não perdemos tempo. Nós acabamos um show, isso é real, acabamos um show em São José dos Campos. Há um mês assim, será, vamos pro hotel ou vamos pro happy hour? Happy hour. 50 reais a entrada. De consumação. Você entendeu, né? Olha o happy hour dos meus amigos, meu querido. Aí, duas caixas, você já foi também, viado? Aí a gente foi, é São Paulo, a Rua Augusta. Rapaz, entramos na Rua Augusta. E aí, pra quem não sabe a senhorinha, a Rua Augusta é a rua cheia de igreja. Não vá lá. Por quê? Tem que rezar a joelhada. Olha o tarado aqui, ó. Não, não escutou? Ele falou que tem que rezar a joelhada. A senhora nem sabe o que é isso, né? Não, aí chegamos lá, cara. Bem assim, o nome do lugar é Casarão. Já foi Casarão? Que conhece Casarão? É. Tem Casarão, lugar incrível. Happy hour. Entremos, cara. Puta, uma cerveja latinha, 49. Sobou 10 centavos, 49,90. Fiquei mali, tomei minha cerveja, tranquilo. Tava passeando, quenga, pra caralho. Quengarau, quengarau, quengarau. Pui, tava impossível ir no ponteiro, porque as quenga me conhecem agora. As quenga me conhecem. É meu público, cara. As quenga me conhecem. Ah, tem signo TikTok. Eu falo, obrigado. E fala, e tua mulher também. Essa parte não precisa. Eu segui minha mulher, não precisa. E aí, fiquei mali, todo mundo doido, bebendo. Eu falei, pô, cara, 50 reais na cerveja não tá valendo a pena. Ninguém pegou a minha rola. Não, vou embora, vou embora, vou embora. Tava saindo na posta, o cara falou, será? Espera, tem sexo ao vivo. É ao vivo? É, tem um casal de modelo que foi sexo ao vivo. Falei, vamos esperar. Não é pra botar no cu dos outros, vamos esperar, né? Num sendo no meu, vamos esperar ver o que que acontece. Rapaz do céu, eu juro pra vocês, cara. Desceu uma mulher no polidense. Sabe polidense? Sabe polidense? Sabe? É um ferro. Um ferro de afiar a buceta, sabe? É um ferro de afiar a buceta. É pra molar, pra molar. Sabe como, sabe como? Uma mulher incrível, ela desceu no ferro. Sarrando aqui as berolas, sabe aqui, ó. Eu tipo... E eu na frente do palco aqui já me molestava. Eu já me molestando, eu já me molestando aqui. Eu e mais oito cearenses atrás de mim. E os caras... Eita, porra! Ó, mulher! É, eu, é! E a desceu, eu vim gateando. Do lado do palco, chegou perto de mim. Pegou minha cabeça e... E eu beijando a canga na boca. Eu beijo na boca, eu beijo. Beijo. Porra, cara incrível, cearenses. Deixa eu ir também. Eu falei, calma, calma, eu tô na frente aqui. E os dezoito cearenses atrás de mim. Dava pra ver as cabeças desse tamanho, diz, cara. A luz não conseguia chegar na puta. Só por causa da cabeça, diz, cara. Nós tudo ali, eu já aqui. Porra, pro quarenta e nove e noventa, velho. Tava mostrando. Porra! E nós lá, eu pegando nos peitos da canga aqui. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Porra, eu... É foda, é foda, é foda. Ela pegou minha mão. Os quatro, assim, pegou minha mão e passou. Bem no... Tá, viu, senhor? Pegou minha mão aqui, apertou e... Aí pegou minha mão, veio e colocou na minha boca, minha irmã. Aí... Aí os caras atrás, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui. Ó, o refio, é refio, é refio, é refio. E eu com a mão na boca dos caras aqui, ó, com a mão na boca. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. É, é bom com essa porra, né? E os caras chupando meus dedos, aquela... Não, coisa incrível, nós lá. Falei, cara, que noite incrível. Porra, tá tudo massa. Que legal, se eu morrer hoje, eu não me arrependo. Porra. Tava tudo incrível. Do nada. Do nada. Do nada. Apagou as luzes, soltou a musiquinha. Pum, 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 tsh, pum, pum, tsh. Tiraram a luz da mulher e foi pro negão. Grande o negão. Aquela barriga trincada, chapada, cabeludo, lindo, o cara lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Ele veio caminhando no palco. Parou. Tá aí? Aí. Não, se ele tivesse aí, a rola dele estaria aqui. O cara que eu vi era assim. Ele parou com a luz dele, mano, jup, a rola vinha aqui assim, ó. Minha senhora, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Era isso aqui. Mole. Se acalme. E aí, ele de costas assim e tal, não sei o quê, todo mundo parou de olhar pra mulher e foi olhar pro cara. Todo mundo, caralho, caralho, caralho. Porra, um negócio inacreditável, mano. Ele tirou a sunga, o negócio desse seuzinho. Sério. Parecia. Não, parecia um samba aí. De 30 centímetros. De quê? Cabeça de quê? Gato angorá. É a segunda show que ele vê, ele fala a mesma coisa. Tu tá manjando rola demais, rapaz. Tu tava aqui também? Gente, o que que tá acontecendo aqui? E eu sei que a mulher pegou aquele sanduíche samba aí, aqui, ó. Minha senhora pra chupar era esse aqui, ó. E nós aqui, perto do palco, chateadíssimo. E os cabos atrás de mim, é, tá o tamanho da rola dele, é. O bando disse a Arendt, será que ela aguenta? Esse cabelo, é. Sei não, tu aguenta. Vamos apostar, vamos apostar. Vamos apostar, dezão, como ela se peida, ela vai se peidar, vai. Não. Ela vai se peida ou não se peida? Peida! Mano, quando o cara tava de costas, quando ele virou, Eu me abaixei, a rola passou aqui, ó. Eu vou passar, você se abaixa, tá? Ai, como vocês são péssimos. Eu tô pegadinha, ó. Eu tô pegadinha, ó. Obrigado.